Sexta-feira, último dia desta semana e nós continuamos aqui firmes e fortes na nossa série de entrevistas aos vereadores eleitos e reeleitos. Hoje nós temos o nosso penúltimo entrevistado, é o vereador eleito do Solidariedade, Tony Fernandes. Você já conhece Tony Fernandes, já foi da Associação de Praças da Polícia Militar, a E-Policial Militar, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre ele e você pode participar do nosso programa desta sexta através das nossas redes sociais. Se você ainda não conhece, você pode acessar a gente pelo Twitter, arroba Cenapolitico TCM, o facebook.com barra Cenário Político TCM, tem também o WhatsApp 8802-8979 e o Instagram, arroba Cenário Político TCM. Participe do programa de hoje com a gente, fique à vontade. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM. Nós vamos falar sobre vacinação da Covid. A governadora deu detalhes de como vai ser essa vacinação aqui no estado do Rio Grande do Norte. Mas antes, tem também informação aqui de Mossoró, o prefeito eleito divulgou alguns outros nomes auxiliares aí na Secretaria de Segurança. Vamos falar primeiro aqui da Câmara Municipal. O vereador Raério Emílio Araújo, do PSD, foi eleito vereador do ano de 2020 nesta sexta-feira e vai receber o troféu vereadora Niná Macedo Rebouças na quarta-feira, dia 23, na sessão de encerramento da atual legislatura. O vereador Raério conversou com nossa reportagem sobre o sentimento de ter conquistado este título. É importante, né, o trabalho que nós fizemos aqui durante o ano, durante os quatro anos, hoje ser reconhecido, né, é muito satisfatório para a gente que está no mandato. E assim, espero que o próximo ano, que a gente vai chegar no outro mandato, podamos fazer um trabalho que venha agradar a população e também venha nos trazer que o nosso mandato concorra novamente ao vereador do ano. É importante o nosso ego. Me sinto feliz em representar o povo, estou tranquilo, muito feliz por ser o vereador do ano. É um prêmio já no final do ano, um prêmio no final da legislatura. É interessante, estou muito feliz. O que você acredita que contribuiu para que você fosse escolhido? Eu acho que o trabalho que eu fiz durante os quatro anos, né, fui na oposição durante quatro anos, fui muito perseguido, mas, infelizmente, graças a Deus, o trabalho foi reconhecido. É um trabalho importante que, assim, a casa fez um trabalho constante e eu também passei quatro anos praticamente sem faltar aqui. Um trabalho constante, todos percebiam e viam como é o meu trabalho. Graças a Deus, fui coroado com esse prêmio. É muito interessante, muito importante para mim. Pois é, está aí, voltando nessa... Depois dessa novidade aí da Câmara Municipal de Mossoró, olha, o vereador Raério, ele está num momento bom, viu, Vanu? Um momento positivo, o ano de 2020 foi bastante positivo para ele. Ele venceu o Covid, se reelegeu, a sua base aliada ali foi eleita à prefeitura, à vice-prefeitura, o vice-prefeito é do partido que é comandado por Raério e agora o vereador do ano. Próxima semana tem outros resultados aí, a gente vai ver outros resultados em relação ao trabalho dos vereadores na Câmara Municipal de Mossoró. Existe a questão, por exemplo, da assiduidade às sessões e também da produtividade. A gente vai conhecer ou na terça ou na quarta-feira. Pois é, a eleição, essa do vereador do ano, é regulamentada pelas resoluções 02 de 2011 e 16 de 2015, que estabelecem regras para o pleito, como a composição dos votantes e impede aí a presidente da casa, no caso a Isabel, de concorrer ao prêmio. Quem detalhou um pouco mais sobre esta escolha foi a presidente do Legislativo Municipal, Isabel Montenegro. Acompanhe. Um reconhecimento pelo trabalho do parlamentar. A gente procura chamar que foi relacionada a pessoa da UAB, pessoa da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, do CIN de Varejo, às vezes muda CIN de Varejo, a CIN. Também três efetivos da casa que participam, não são os cargos comissionados. E algumas pessoas da empresa. Escolhemos uma de uma revista, escrita, a revista acontece, um de rádio e um de TV. Então, a gente procura, principalmente as pessoas que acompanham mais o trabalho da Câmara, sempre estão aqui presentes, para que as pessoas tenham acompanhado e tenham parâmetro. Acreditamos que o vereador Raério foi escolhido, um vereador de oposição, que sempre todas as terças e quarta ocupam a tribuna, que foi bastante já entrevistado após a vitória do seu candidato a prefeito. Acredito que tudo isso, somado ao trabalho que Raério fez nesta casa, ocorreu com reconhecimento. Aqui, nesses quatro anos, o primeiro ano foi o vereador Isolda, depois o vereador Petras, no ano passado foi o vereador professor Francisco Carlos, e este ano o vereador Raério Emílio. Foram votados também o professor Francisco Carlos, este ano a vereadora Sandra Rosado, e o vereador Petras e o Zaniel. Então, foram cinco vereadores votados, e o vereador Raério se destacou com mais votos, e venceu a disputa do prêmio Ninar Rebouça. Está aí, então, pronto. Feita já a primeira votação ali na Câmara Municipal de Mossoró, e aí na próxima semana não é votação, mas vai ser a escolha aí de acordo com a produtividade dos vereadores, fechando esta legislatura, fechando este ano de 2020, bem atípico, e a gente traz mais informações depois. Agora vamos para a nossa entrevista. O Tony Magno Fernandes Nascimento foi eleito com 2.530 votos. Natural de Mossoró, cabo Tony Fernandes tem 35 anos de idade, e é policial militar. Vai compor a bancada do Solidariedade na Câmara, composta por quatro nomes. E agora a gente conversa com ele. Já esteve muito aqui no cenário político, como Tony Fernandes, presidente da Associação de Praças da Polícia Militar, e agora, pela primeira vez, como vereador eleito. Para quem ainda não conhece, eu faço a pergunta de praxe aos nossos entrevistados. Quem é Tony Fernandes? Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Carol. Boa noite, Bonúvio. Realmente, eu vim já muitas vezes aqui, mas enquanto representante da minha instituição, da Polícia Militar, da Associação dos Policiais, com muito orgulho, eu represento ainda, ainda sou presidente da associação, há oito anos, inclusive, e hoje aqui, enquanto vereador eleito, na cidade de Mossoró, sou natural de Mossoró. Há muito tempo eu já venho fazendo essa luta, a luta de classes, que não é uma luta fácil, principalmente no meio militar, porque não é fácil a gente chegar a presidir de uma associação dos policiais e enfrentar o que a gente enfrenta, o regulamento muito arcaico, a perseguição é muito dura, mas mesmo assim a gente sempre teve um papel firme na defesa dos militares estaduais, e agora é um desafio, de não apenas chegar a defender a segurança pública, os militares estaduais, mas toda a população da segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Norte, o que aumenta a responsabilidade. Então a gente ganhou de uma forma muito transparente, falando a verdade das pessoas, com poucos recursos, mas chegando a mostrar que é possível a gente fazer uma boa política na cidade de Mossoró, diferente, independente, e de uma forma responsável. Então é isso que a gente quer fazer, que realmente os serviços públicos aconteçam a contento, principalmente a segurança pública do nosso município, que há muito tempo a gente não tem, é uma política de segurança voltada para atender as pessoas e não apenas prédios. O senhor teve uma votação expressiva no pleito deste ano, comparada a outros nomes da política de Mossoró. Como foi que o senhor trabalhou no pleito para ter essa votação toda? Falando a verdade, Vanduvo, eu costumava falar a verdade, não prometer cargos em comissão, não dizer que eu ia fazer coisas absurdas, nem muito menos tomar a frente em relação ao executivo. Porque a gente percebia que muitos candidatos, eles alegavam que iam fazer um calçamento, que iam abrir uma base policial, a gente não, a gente fazia diferente, a gente dizia que ia lutar por isso. A gente sabe as dificuldades e as limitações impostas ao vereador. O vereador, o papel dele é fiscalizar, legislar e denunciar as coisas que estão erradas. tem que buscar, tem que analisar, tem que propor, tem que colocar alternativas. Então, isso eu fui... Eu sempre deixei muito claro às pessoas que o vereador não vai conseguir resolver todos os problemas da cidade, mas ele tem que propor alternativas. Então, falando a verdade, eu acredito que as pessoas passaram a acreditar em nossas propostas e passaram a acreditar que realmente a gente é capaz de fazer alguma coisa, inclusive apresentando a nossa história. A gente tem já uma história de luta já consolidada na cidade e no estado do Rio Grande do Norte há muito tempo. Eu já enfrentei muita coisa. Já fui transferido, já me perseguiram e a gente nunca chegou a abaixar a cabeça. E agora na Câmara Municipal não vai ser diferente. A nossa luta vai ser intransigente, intransigentemente, para a defesa das pessoas. A gente tem um grande objetivo, que é defender as pessoas e não o governo. A gente precisa defender o serviço público, a gente precisa que realmente aconteça as transformações que tantas pessoas chegaram a acreditar. Então, eu estou aqui com a responsabilidade ainda maior. Eu sempre tive uma responsabilidade muito grande enquanto presidente de uma associação militarizada, onde você não pode lutar por direitos. Mas, mesmo assim, a gente chegou a lutar. E agora a gente está chegando a defender toda a cidade, o que aumenta a responsabilidade. Vamos então fazer um intervalo. No próximo bloco, a gente continua nosso bate-papo com o vereador eleito, Tony Fernandes.